Vamos de palgadinho, tapando pandeirinho, gorilujinho Chega a cair lágrima do cavaquinho, tá chorando E o WN, samba de malandro, sobe poeira no pé Da mulata, da sandália de prata, seria a samba no cuspirata Pisada da negra é diferente, o coração do maloca descampar Para tudo, deixa só na percussão do fundo Deve mais alma pra refrescar Chegou a mesa, e no repertório é arte popular Já tem alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca faltem dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Vamos de palgadinho, tapando pandeirinho, gorilujinho Chega a cair lágrima do cavaquinho, tá chorando E o WN, samba de malandro, sobe poeira no pé Da mulata, da sandália de prata, seria a samba no cuspirata Pisada da negra é diferente, o coração do maloca descampar Para tudo, deixa só na percussão do fundo Deve mais alma pra refrescar Chegou a mesa, e no repertório é arte popular Já tem alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca faltem dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros E o WN na pilates pros verdadeiros A piscada e praça E o WN na pilates pros hormone Que nunca faltem dinheiro, se for matou A piscada e praça Que nunca faltem dinheiro, pra caramba E o WN na pilates prosnes